Música Boa tarde pessoal, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre o lançamento da segunda versão da ferramenta gratuita do Google que ajuda você a testar o desempenho do seu site em dispositivos móveis. Você sabia que quase metade dos visitantes abandona um site em dispositivos móveis se as páginas não carregam em 3 segundos? E como que seu site se comporta nesse ambiente? Para ajudar os empreendedores a testar o desempenho do seu site, o Google ouçou hoje a segunda versão da ferramenta gratuita Teste Meu Site. É só você informar o site para ser avaliado e saber o tempo de carregamento e a perda estimada de visitantes. E você ainda pode receber um relatório com uma lista de ajustes que podem ser feitos. E para falar sobre esse assunto estamos aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, Diego Esmorigo. Tudo bom Diego? Tudo bom Gisele. E o que você achou dessa segunda versão dessa ferramenta do Google? Bom, a ferramenta é bem legal. Os empresários que têm negócio na internet devem usar, até porque, como você comentou, ela traz um relatório bem interessante, diz o tempo estimado de carregamento da página, entre outras coisas. E junto no relatório vem algumas indicações de melhoria, e como você também comentou, geralmente vem alguma coisa do Google. Todo relatório é montado e estruturado com algumas ferramentas e soluções do próprio Google. Você acha válido o empresário colocar o seu link lá para receber esse relatório? Sim, sim. É importante porque ele vai avaliar como está a performance do site dele na internet, tanto o site quanto o e-commerce dele. E é interessante que essa ferramenta, ela faz uma comparação com sites de segmentos parecidos com os seus. Você consegue, mais ou menos, pensar como o seu concorrente, ver como o seu site está respondendo a isso. E legal, porque ele vai receber no relatório algumas ferramentas, algumas indicações de ferramentas, que ele pode olhar e avaliar se vale a pena ele adotar essa ferramenta do Google ou não. E por que é importante o empresário ter um site que funciona bem e carrega rápido, também, principalmente no smartphone? Hoje, a perda de clientes no ambiente online é justamente pelo carregamento. Então, imagina que você está fazendo uma pesquisa no site de uma empresa, viu todos os serviços, gostou daquilo lá e quer saber outras informações e entrar em contato com essa empresa. Quando você clica para mudar de página, aí ela fica carregando. A probabilidade é você sair do site. Pior ainda se for no e-commerce. Você selecionou um produto lá na plataforma, colocou no seu carrinho, selecionou lá comprar e na hora que vai fazer o pagamento, ele fica processando e não sai daquilo. O que vai acabar acontecendo? Ele vai fechar o browser, ele vai sair e vai comprar com o concorrente. Não tenho dúvidas disso. Então, se ele se preocupa, e é o que essa ferramenta mostra, com o tempo de carregamento, as possíveis travas que ele vai ter, ele vai deixar de perder o negócio. Ele vai resolver o site dele para continuar vendo. Entendi. E o Sebrae, como que ele pode ajudar esse empresário que tem um e-commerce ou quer montar um site? Tá. Hoje o Sebrae, ele tem dois cursos que eu indicaria. Dois cursos no formato na medida. Tem um para a internet, chama-se na medida internet, que ele é focado na página do cliente. É focado na página, como ele vai se comportar na internet. E o outro é mais focado para o e-commerce. Então, aí são três cursos dentro desse pacote na medida. Eu tenho o na medida gestão para e-commerce, logística para e-commerce e como vender mais pela internet com o e-commerce. Fora isso, o Sebrae tem em todos os escritórios regionais, ou pelo 0800, consultores especialistas para responder dúvidas sobre esse assunto, dar algumas dicas e indicações de melhoria para o empresário ter performance do site dele no ambiente online. Bacana. Obrigada, Diego. Obrigado. E quem se interessou pela ferramenta, é só acessar o site g.co.teste.meu.site. E agora nós vamos conferir a história de um jovem que encontrou uma necessidade de mercado e criou uma plataforma que serve de ponte para compra e venda entre empresas. Vamos conferir a chamada. A ideia do Cotabox surgiu há mais ou menos três anos atrás, aqui na própria escola de negócio do Sebrae, devido a um período que eu passei trabalhando com compras na Receita Federal, e eu vi a necessidade de um sistema para facilitar esse processo. A participação do Sebrae no Cotabox foi essencial, porque quando a gente começa, está muito perdido. A gente tem só uma ideia e ainda não tem equipe, não tem mercado, não tem cliente, não tem nada. E aí quando vem, principalmente, uma incubadora do Sebrae, que tem já um nome, que tem uma estrutura, acaba dividindo aí a história da empresa. Esse é o episódio da nossa série Conte Sua História, que está no ar no YouTube. É só acessar youtube.com.br.sebraesp. E amanhã o papo sobre o live empreendedor é sobre o rock e empreendedorismo, que vai abordar com o jornalista Daniel Fernandes e o Roberto Capizano, que vai falar como que uma banda de rock pode ajudar quem quer empreender. E hoje a gente fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a gente responde aqui embaixo. Obrigada, Diego, pela participação. Obrigado, gente. Bom, e o link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, na nossa página do Facebook, no YouTube e no Periscope. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.